Olá pra você aí de casa, hoje tem Tortinha Napolitana em 30 segundos. Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ. Um novo hospital, maior, mais moderno, está nascendo. E essa tartortinha napolitana, eu já fiz a massa brisê durante a semana para fazer uma deliciosa torta francesa de limão. E nós vamos usar a mesma massa, combinado? E elas já estão assadinhas. A tortinha napolitana se chama napolitana porque ela leva três sabores, tá? Tem que ter um creme branco, tem que ter um chocolate e tem que ter uma fruta, geralmente o morango. Pode-se fazer uma napolitana sim com outra fruta, mas o certo é morango, chocolate e um creme branco que leva leite condensado, leite ninho. Aí é só você usar realmente a sua criatividade. Então nós já temos a tortinha pronta, né? Que foi a massa brisê que você encontra a receita no tvzum.com.br barra toda manhã através da nossa torta de limão francesa. Mas aqui no YouTube a gente vai colocar a descrição dessa massa, a massa brisê, para você também ter com facilidade, né? Para buscar. Então, tortinha, a massa pronta. Nós usamos uma forminha de tartelete, tanto a pequenininha quanto a grande. Então você pode fazer a torta também em vários tamanhos. Vamos lá. Para os cremes. O que você pode fazer com relação à geleia de morango? Nós vamos usar ao invés de um creme de morango, a geleia de morango. Eu já tinha morangos congelados aqui na geladeira. Então eu fiz um potão de geleia que está muito, muito saborosa. A geleia é basicamente a fruta e açúcar. Ou você pode colocar adoçante. Nesse caso, você precisa usar o adoçante que vai ao forno, né? Ao fogão. Então eu já tenho uma geleia preparada. Ah, eu não sei fazer geleia? Usa uma geleiazinha que você gosta. Eu uso aqui a marca Ritter, que é também a Matinal Alimentos, né? Ela entrega na porta da sua casa. Basta você pedir através do Matinal Alimentos. Então é muito fácil. Então, se não quiser fazer a geleia, pode usar uma geleia de morango pronta. Vamos começar pelo ganache, até para ele poder ficar um pouquinho mais frio na hora da gente fazer a montagem dessa torta. Eu vou levar para o micro-ondas esse creme de leite, tá? Vamos aqui no micro-ondas. Vamos colocar pelo menos 30 segundos o creme de leite para ele esquentar e depois nós vamos derreter aqui o chocolate em moedas. Para você ter uma ganache do jeito que a gente vai fazer, você vai usar meio, a quantidade, 50%, 50%. 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de chocolate, tá? Vamos dar mais uma esquentadinha, só mais um pouquinho. Então, 200 gramas de cada um para você ter uma ganache para fazer esse recheio, tá? A gente vai ter uma ganache equilibrada. Então, vamos lá. Mais 10 segundinhos, 15, 45 segundos, né? Para a gente ter aqui o creme de leite do jeito que eu preciso. E vamos misturar o chocolate para derreter aqui nesse creme de leite. Você pode levar também para uma panelinha e derreter tudo junto, ok? A ganache é sempre uma boa receita para recheios, para bolos, para tortas. Você pode fazer uma ganache com um pouco de rum, um licor que você goste. Depois que você faz a ganache e coloca esse sabor, é importante lembrar que aí ele fica alcoólico. Então, crianças não podem consumir. Mas se você colocar e deixar ferver a bebida, vai ficar apenas com o gosto e não com o álcool. Mas se você colocar o álcool apenas depois da fervura, muita atenção com isso, né? Não oferecer para as crianças nada com o teor alcoólico nos doces. Muito importante. Esses bombonzinhos, por exemplo, de licor de cereja e tudo mais, não tem álcool e bastante. Então, é importante não dar para os pequenos, tá? Aqui o nosso chocolate já vai derretendo no próprio creme de leite. A gente já tem uma ganache prontinha, cor bonita, né? Vamos fazer o nosso creme de ninho. Creme de ninho, claro, vamos colocar leite ninho, mas você pode usar outro tipo de leite em pó também que mais goste. O leite ninho, ele tem um sabor realmente diferenciado. Então, quando você fala creme de ninho, você tem que colocar o leite ninho, tá? Eu costumo usar um leite em pó muito gostoso que é pouco conhecido, mas a gente acaba dando dicas. Que é o Fazendas do Rio, é um leite em pó que vende em saquinho e que ele é muito saboroso, tá? Fica aí uma dica que, inclusive, a Matinal Alimentos também leva na porta da sua casa. Então, o que a gente vai precisar aqui? Eu até liguei o fogo, mas eu vou tirar aqui um cadinho só para misturar, para não empelotar. Ó, o leite condensado, aqui eu tenho uma caixinha, né? De leite condensado. Já o leite em pó. A gente mistura primeiro, né? Esses dois ingredientes. Porque se você misturar o leite em pó com o leite condensado já quente, ele meio que fica um pouco talhado, tá? Se você botar o creme de leite, então, aí que talha mesmo. Tem que ser antes. Então, misture, já acrescente a manteiga, uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Nesse caso, pode ser usada margarina. E eu vou usar um toquezinho de baunilha. E a baunilha que eu estou usando é o extrato, tá? Eu não sou fã da essência de baunilha. O extrato de baunilha é realmente um produto mais caro, mas você tem um sabor muito melhor. Eu prefiro assim. Se eu não tiver o extrato, eu não coloco baunilha, tá? Aí a gente pode sim levar para o fogo e vamos deixar esse creme ficar... Primeiro ele vai ficar um pouquinho mole e depois o leite condensado vai... Cozinhar, né? Um pouco. Ó, tem que tirar as bolinhas aqui. Os gruminhos que estão se formando não é o leite talhando, tá? Isso aqui é a manteiga. Ela está derretendo ainda para chegar no ponto que a gente precisa. Creme de ninho com morango é muito aceito, né? Todo mundo gosta muito do sabor. Aliás, é assim, dois sabores que o brasileiro... Pegou o brasileiro de jeito. É o creme de ninho, o leite ninho mesmo, nas receitas dos doces. E a Nutella, né? Aqui você pode, se quiser, usar um creme de Nutella também, que fica muito saboroso. Então, vamos deixar aqui chegar ao ponto que a gente precisa para poder ter o nosso creme. E a montagem, essa base de tartelete que eu tenho, ela é mais o quê? Fininha. Então, a gente vai ter que fazer uma camada fininha de cada recheio para a gente conseguir colocar todo o recheio napolitano, que são três sabores, nessa receita. Aí você pode também... Ah, eu não quero fazer napolitano, eu não quero fazer com chocolate. O creme de ninho com morango já é também uma receita muito forte que todo mundo gosta. Ou, quero fazer creme de ninho com ganache de chocolate. Ah, e lembrando que a ganache que eu fiz, ela é com chocolate meio amargo. O chocolate meio amargo, ele tira um pouquinho, né? O muito doce. Se você colocar o doce, o chocolate ao leite, ele vai ficar... A receita no todo vai ficar muito doce. Então, acaba optando por um chocolate meio amargo, que vai fazer diferença na hora de você dar aquela mordida, né? E vir os três sabores juntos do napolitano. Ó, a gente já vai mexendo com um pouquinho mais de vontade. Lembre-se de usar uma panela só para os doces, para não absorver sabores, né? De alho, cebola, essas coisas que a gente costuma refogar nas panelas. Então, não use panela que você refoga esses ingredientes para fazer doces. Porque parece que não, mas absorve, tá, gente? Outra dica também é que a manteiga que eu usei pode ser salgada, tá? Pode ser com sal. Eu acho até que dá um toque especial do que a sem sal. Então, ó, já começa a abrir caminho na panela. Ó, esse caminhozinho que fica, né? Já está na hora da gente desligar aqui o fogo, tá? E essas tarteletes, elas rendem bastante. Vamos lá. Eu vou continuar mexendo um pouquinho, porque essa panela que eu estou usando é de cerâmica, ela se mantém aquecida ainda por um tempo. Então, não dá para simplesmente desligar o fogo e parar de mexer, porque senão vai criar uma película. Esse creme, se você for guardar na geladeira, é importante você colocar o papel plástico filme em contato, tá? Não é assim, colocar e botar o filme por cima, não. Você bota o filme em contato com o creme, para ele não criar aquela nata, ok? Mas nós vamos usar agora de uma vez, nossa ganache já pronta. Isso aqui é maravilhoso, né? Olha, isso aqui é uma... Isso aqui, quando vai à geladeira, sempre dá aquela endurecida, fica muito cremoso, é bom demais. Ganache é uma das coisas mais gostosas que eu conheço. Deixa eu pegar aqui uma colher. Eu vou começar pela ganache. Vou fazer essa aqui maior. Vou começar com a ganache. O ideal é que esteja tudo frio. Eu estou fazendo quente aqui por causa do nosso tempo. Quem está nos assistindo pelo YouTube, nós temos um programa, né? Ao vivo pela tvzum.com.br e também pelo aplicativo. Você pode baixar o aplicativo e ter a TVZum na palma das mãos, acompanhar toda a nossa programação. Combinado? Mostra aqui o cremezinho. Olha isso. Se você não mexer, mostra aqui para a gente. Ó. Ele... Tem que estar frio para a gente colocar, mas nós vamos colocar. Vamos aqui colocar... Por cima. Deixa eu pegar aqui. O ideal é que esfrie para ele não se misturar, porque aqui acaba se misturando. Está vendo? Eu vou fazer só essa maior e depois a Lídia me ajuda aqui com as menorezinhas. Está vendo? Se a gente colocar quente, ele se mistura. O que a gente pode fazer... Tem palitinho aqui, não tem, Lídia? Tem? Não? Tem não? Ah, mas tem um negocinho aqui que dá para eu usar. Quer ver? Qualquer... Ó. A gente pode fazer uma mescla. Só para ficar bonito. Assim já seria uma tortinha para você servir. Tá? Se você misturar quente, você já tem uma torta mesclada, uma tartelete mesclada. Olha que bonito que fica. No seu... Na sua mesa. Ok? Fiz isso com uma pontinha bem pequenininha. Aí, agora é colocar a geleia de morango por cima. Eu não vou fazer agora porque ela precisa esfriar. E a gente volta assim, ó. Num passo de mágica, já com a torta prontinha. Essa já está do jeito para ser consumida. E você pode montar da maneira que mais gosta. Pode ser nas camadas napolitana, que é morango, o creme de ninho e o chocolate. Pode ser chocolate com creme de ninho. Pode ser creme de ninho com geleia de morango. Você faz do jeito que você gosta mais. e no final, ó... É só saborear. Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ. Um novo hospital maior, mais moderno, está nascendo.